Oi minha gente, tudo bem? Hoje eu vou apontar um negócio aqui, deixa eu falar pra vocês, pra quem não me conhece ainda Meu nome é Vanessa e não entendo nada de maquiagem, como eu sempre falo, eu sou um adolescente que me diferencio de muitas outras Por não entender de maquiagem, não entendo, minha gente, pra mim, o que eu uso geralmente é batom e base Mesmo assim, sem preparação nenhuma, e eu tô aqui com meu sobrinho, olha ele ali, ó Se balançando, né? Os pais deixaram aqui comigo, né? Pra ficar olhando, que ele já tá quase dormindo Enquanto esse eu vou apontar uma, vou carregar as maquiagens da minha irmã É da minha irmã, tá? É, Letícia, vou apontar uma, pegar todas as maquiagens, vou fazer um teste aqui Já que ela tem bastante tipo de maquiagem, então, olha, gente, vou testar isso, lembra todo mundo Galera, fica até o finalzinho desse vídeo Tenho certeza que vocês vão gostar bastante Até lá, a criança aqui vai dormir Olha a bichinha, olha Tadinha Tá morrendo de sono E eu com um ou dois aqui, bem na cara do bichinho Mas não tá clareando muito não, ele, minha gente Mas enfim, vou ficar com a minha irmã de aquele lado Pra mostrar muito E vamos lá Eu vou começar primeiramente Desistir E foi, meu amor E a Catia tá gravando Eu vou Colocar meu cabelo aqui, né Colocar pra trás E vou abrir aqui a maleta, né A bolsa Já dei esse cara aqui com cílios E eu não Assim, eu abri essa mesma bolsa há poucos dias E Eu até vi aqui, sabe Algumas coisas E guardei depois Pensei que eu vou gravar o vídeo Depois testando tudo Tá rolando aqui Não sabe nada, né, Rai? Ela chegou aqui do nada Não sabe nem o motivo de eu estar pegando as coisas da irmã dela Da mãe dela Da minha irmã, no caso Eita, minha gente Começar por essa base Isso aqui é base Eu tenho certeza disso Eu vou passar uma camadinha bem leve Acho melhor você usar a sua Eu ia dizer isso agora Só que como é Testando maquiagem da minha irmã Eu não posso usar de outra pessoa, né Mas eu vou usar bem pouquinho Porque de fato É porque é caro Que você já falou Eu já falei Ela tá sabendo de tudo Isso aqui é caro, né, minha gente Imagina eu gastar a base dela Pra fazer esse vídeo Coitadinha Ela não tem covardia Não, mas eu tenho Ó E eu não tô Será que tem prime aqui? Eu só sei que prime A gente tem que colocar Pra Preparar a pele Você não falou que ia colocar Só um pouquinho Mas foi só um pouquinho Foi não Ó Eu não sei de nada Bicho, foi muita raíça Meu Deus Quando tu vê esse vídeo Por favor Você pode usar a minha, tá Pra descontar Esse gajo que eu tô fazendo aqui Eu? Não A letícia Não Mas como eu falei Eu não vou ligar não Até porque ela é muito branca E essa base já tá ficando Muito escura pra ela Essa base é escura pra ela, sabe? Mas mesmo assim Gente do céu Não sei passar isso não Essa base é a única que eu tenho De maquiagem Foi porque já é de presente Eu vou virar aqui Vou deixar aqui A cara da minha sobrinha E eu passo Espalhar aqui a base O que? Ai, não quero saber Eu vou virar pra caminho Ó Base, né? Peraí Deixa eu limpar aqui Arribar aqui Colocou mais? Você só falou um pouco Não, não, não Coloquei mais não Então isso é o que? Isso é o que? É... Poxa vida, meu irmão É o pó O que é isso? O que é isso? O que é isso, meu irmão? Ah, tem um pó Um espelho Um pó É isso Quer que eu te ajude? Consegui Obrigada, meu amor Por oferecer ajuda, tá? Tchau É de sobrancelha Eita Não É o que é que você falou? O gordinho é esse aqui E o fininho é o do blush Ai, meu Deus Estou perdendo pra uma menina De 5 anos É porque eu já sabia Pois é, meu filho A titia não tem maquiagem Então, minha gente Tem sim Tem a sombra só Uma pó Um batom Só Gente, eu tô muito ansiosa Pro resultado final Porque, tipo, vai ser muito engraçado Eu queria uma touca Você sabe se é a touca de setim Tá fácil? Não tinha nem tipo Tá com a touca da mãe, não Meu pai Quase caiu Esse blush Ai, caiu um negócio aqui Na minha espelha A folhinha Pronto, não me sile, tá? Olha, eu já passei esse blush Eu já perdi demais Já não tinha pouco Não me encontrou Não, ele tá saindo Cadê? Esse é blush mesmo? É porque ele tá com a luz Por isso Não dá pra ver Deixa eu ver se dá pra cá Esse é blush mesmo? Tão claro, hein? É porque é blush mesmo É porque tem que fazer assim Tem que passar bastante Tá vendo? Agora aqui tá indo Tá? Tá indo Que eu já tô vendo No vídeo eu não tô vendo Aqui Não, mas é bonito, né? Isso deve ser pra pentear a sobrancelha Minha gente Não é que é penteou mesmo Tô passando Tô chocada Gente Olha isso No vídeo fica mais escuro, né? Uau Gente, a gata já tá aparecendo, viu? Ó Tem mais pincel aí Tem vários pincel de sombra Isso deve ser pra pentear aqui Ah, vai aqui também, né? É também É também Agora esse troço aqui Eu vou ter que descobrir Não, mas eu vou ter que descobrir qual a função O que que afinal tem que passar com isso Eu vou procurar aqui Na atrás da minha irmã Vai dar mal Ai, gente, tá doendo Acho que caiu coisa Ai, gente, olha Tem um negócio aqui Ai, caiu meu olho Bom Eu vou passar Ah Já sei É pra você ficar Uma pele mais boa, né? Ficar uma pele diferente Ó, gente Agora tem essa paleta aqui Que eu não sei de quem é Se é Acho que é de mudar a pele Sim Eu só sei que é cheiroso Deixa eu ver Ó Nossa, não é cheiroso, ó Bom É dourado, tá aqui Mas como eu não tô satisfeita com a boboca Pra ser o blanche Eu vou passar aqui, ó Não sei o que acha isso, mas ó Eu acho que o blanche não vai aparecer mais não Deixa eu ver Ai, ficou estranho Deixa eu ver 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 aqui, tá Não, eu vou deixar isso aqui de lado Eu vou passar sombra Aí eu vou escolher Ah, sombra tem várias coisas Tem dourado Eu não sei fazer isso Ó, isso mesmo, minha gente É na minha vida de desenho Quem não sabe Eu sou desenhista, tá certo? Então, ó Corro Vai ver o vídeo dela Vai ver o vídeo dela Essa sim eu tenho talento Mas maquiagem Eu gosto muito de dourado E também vai ver lá o vídeo Inscreva no canal E também vai lá ver o vídeo dela Dela desenhando Seguindo aqui Tô com medo do menino Ó Passei até aqui Ele levantou? Ai, meu pai Deixa eu ficar vindo dentro Eita, eu te amo Você deixou ligado Oi, meu filho Oi Socorro aí Olha a bunda dela Olha a bunda dela Não, deixa a base Deixa a base Oi, que pesado Vai pegar nada? Posso? Depois eu tiro? Posso? Vou dar um quadro. E aí eu vou dar um palmo, vou dar um quadro aí. Eu aparecendo aqui com um outro plano de fundo, que aconteceu algo muito engraçado. A gente acordou e a gente ficou pelejando pra alguém dormir. Obrigada, meu amor. A gente tentando colocar alguém pra dormir e ele não trabalhou danado. Porque ele não, como se foi eu, a tia, tava tentando dormir e ele ficou brincando, sabe? Dando risada de mim. Aí ele não ficava também lá nem na cadeirinha, nem no besso. Aí ele acabou que eu ia colocar lá no danado. Passaram minutos e minutos. Aí ela contou uma coisa muito engraçada que aconteceu. Enquanto eu tava tentando me dar um barulho, a minha sobrinha fez algo que eu tipo, como assim? O que foi isso? Vem cá, Rai. Gente, eu vou mudar aqui pra vocês terem noção do que tá o rosto dela. Gente, parecia que ela tava na praia e ficou torrando. Minha gente, eu não sei o que foi isso. É um blush. É, exploditando uma fonte que mostra bem. Gente, é o país. A menina simplesmente meteu blush na cara e ficou nessa situação. Não, isso aqui não tá. Eu acho que ela tem que ficar do mundo dele. E балuinha do language. Eu acho que ela tem que passar. Tem que passar por isso. E ela tem que passar por isso. Então, já vou dar a partir da minha estrada. A gente não vai sair por isso, mas ela tem que passar por isso aqui. Então, se eu for proqüi, eu vou dar uma coisa aqui. E eu não vou te dar um lugar pra ter um lugar. Não, isso aqui tinha que ser por último. Derreteu. Derreteu, olha. Ai, está virando suco. Virou. Estava nesse virar suco. Eu nunca coloquei isso. Quer ver? Quer ver? Espera aí. Ah, eu vi. Minha ponta. Oh, hi. Caraca, meu irmão. Tá bom? Agora, bonito é que eu não vou acertar do outro lado, né? Imagina. Oh, Raíssa, quem já serviu? Eu deixei por último esse negócio. Ai, minha gente, eu gostei desse negócio, ó. Nossa. É o... Amanhã você vai cuidar bonitinho. Ai, eu borrei. Você sabe qual é o nome? Rímel. Rímel não. Delineador. Bem torto, bem diferente. Deixa eu ver. Ai, borrei. Foi tudo. Gente, tá um lá, ó. Bem diferente. Hum. Uau, que palhaça. Tchau, 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 tchau. Minha gente, deixa eu falar uma coisa. O batom, eu sei passar, mas como eu tô com pressa aqui pra terminar logo, eu passei de qualquer forma. E é isso, minha gente, esse foi o resultado final. Testando maquiagens da minha irmã. Sem saber de nada como usar. E aí, minha gente, o que vocês acharam? E fui ela que deixou também. Tô bonita, Raíssa. Enfim, minha gente, ó. As observações que eu deixo aqui, realmente o rímel, ó. O rímel não, delineador. Delineador. Tá bem, mas bem, coisado mesmo. Eu não sei pra onde olhar, mas acho que a câmera é aqui. Ó, tipo, tá bem, tá bem. Mas tirando isso, a maquiagem toda errada. Até o batom eu passei errado. E que nota vocês dão pra essa minha maquiagem aqui? Assim, se fosse pra tirar uma fotinha assim, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quero ver. Que nota você me dá? Dez. Oitenta e nove. Minha gente, ó. Se fosse uma maquiagem bem profissional mesmo, eu ficaria, ó. Aí você ganhava oitenta mil. Eu ficaria, ó. Olha, ó. É. Aí você... Enfim, minha gente, ensaiando aqui o vídeo. Tchau. E aí, o que vocês acharam? Deixa nos comentários. Aí você ia ganhar... E aí, o que vocês acharam?